E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, um vídeo que vai sair assim meio desengonçado, meio sem desenvoltura, mas é o primeiro e tudo vai dar certo. No decorrer do tempo a gente vai conseguir fazer vídeos cada vez melhores aí pra vocês. E como esse é o nosso primeiro vídeo, a gente já quer começar aí podendo te ajudar o máximo possível, não é porque é o primeiro vídeo que a gente não vai ter um conteúdo legal pra vocês. E muito pelo contrário, vamos passar aí 5 passos muito importantes pra você que tá querendo montar o seu aquário, que tá querendo fazer da maneira certa, ou não sabe por onde começar. Então vai vir 5 dicas aí preciosas pra vocês, pra você já montar o seu aquário e ter sucesso logo de primeira. Então, ajude o nosso canal, se inscreva, deixe seu like e sem muita enrolação, bora pro vídeo. Então galera, vamos começar o nosso vídeo aí, dando as 5 dicas muito importantes pra você montar o seu aquário aí e ter sucesso. E quando eu digo ter sucesso, é você conseguir concretizar aquilo que você planejou. Então assim, se você seguir esses passo a passo aí, vai ter sucesso garantido. Beleza? Então bora lá, a nossa primeira dica que a gente passa pra você aí é escolher seu peixe, antes de qualquer coisa. O primeiro passo sempre é o peixe. Aí você pode pensar, ah, por que que eu vou escolher o peixe primeiro? Eu preciso de um aquário, eu preciso de tudo. Não, não é porque você tem que escolher seu peixe que você vai deixar o demais. Por que que eu digo isso? Porque se você escolher seu peixe, você vai poder estudar um pouquinho sobre ele, o que você quer, e saber qual tipo de ambiente que ele precisa. Porque o seu aquário, ele tem que ser o ambiente mais próximo possível da natureza, pra o seu peixinho ter uma qualidade de vida. Então assim, quando você escolhe, vamos supor, um peixinho neon, por exemplo, que o pessoal gosta bastante pela sua cor, muito amativa, a gente precisa entender que é um peixinho que vive em carmão. É um peixinho bem pacífico, ele precisa de um pH mais ácido, ele precisa de, em média, de um aquário de 50 a 70 litros, pra ter um carduminho ali de 5 peixes. Então assim, por isso que é muito importante saber qual é o peixe que você quer ter no seu aquário. Porque você definindo isso, vai ficar muito mais fácil os próximos passos. Ok? Então, em primeiro lugar aí, a dica é o peixe. A segunda dica é o aquário. O aquário você vai comprar ele com a litragem da primeira dica que eu te passei. Porque se você escolheu ali uns peixinhos neon, uns peixinhos pequenos, que exige ali um aquário ali de 100, 80, 50 ou 30 litros, não importa a quantidade, vai ficar muito mais fácil na hora de você procurar o seu aquário. Então, procure sempre um aquário aí que possa dar um espaço com suficiência pros seus peixes. E dê preferência também, sempre um aquário um pouco maior do que aquilo que você planejou. Porque sempre que você monta um aquário, nunca fica só naqueles peixes que você planejou. O meu, por exemplo, é uma prova disso. Eu montei com o intuito de um amazônico, só alguns peixinhos ali e acabou que enchi de peixe. Mas aí tá tudo controlado, tá tudo bem, tem mais de anos que ele tá aí e tem esses peixes e não tive nenhuma perda. Então, programe bem, sempre coloque uma litragem a mais pra que você possa ter um espaço aí suficiente se acaso você quiser colocar mais alguns peixes no seu aquário. E o terceiro passo, e não menos importante que o outro, pelo contrário, muito importante também, é a filtragem. Galera, a filtragem é a vida do aquário. Uma filtragem muito boa. Porque o filtro é que vai dar a qualidade na água. Pra vocês que tem uma água aí cristalina, uma água sempre límpida e sempre equilibrada, lembrando que a água limpa, cristalina, não quer dizer que os parâmetros estão ok. Você tem que estar sempre observando isso aí. Mas voltando aqui pro assunto da filtragem, você precisa ter uma filtragem aí que dê conta do serviço. Eu recomendo de 5, 6 ou 7 vezes a quantidade de água do aquário. Como assim? Se o meu aquário tem 50 litros, eu recomendo vocês aí ter uma bomba de no mínimo 250 a 300 litros horas. Que isso aí equivale a 5 ou 6 vezes a quantidade de água do aquário. E essas 5 ou 6 vezes é a quantidade de vezes que ela vai passar por hora, a sua água total do aquário vai passar por hora no seu filtro. Fazendo assim a retirada aí da sujeira mais grossa, sujeira mais fina e dos dejetos do peixe. Beleza? Então assim, sempre que você for colocar o filtro, observa bem se ele tem os compartimentos ali de filtragem mecânica e filtragem biológica. Pra quem não sabe, filtragem mecânica é aquela filtragem que segura os detritos maiores. Geralmente a gente utiliza o perlon ou mantacrito, eu não sei como você chama aí na sua região. Mas aqui a gente conhece como perlon. Ela vai segurar ali todo o detrito maior, vai ficar tudo preso ali. E vai passar só os menores, que é pra cerâmica, que é onde que ficam as bactérias. Ali a cerâmica vai ter uma colonização de bactérias, que vai transformar ali aqueles dejetos do peixe. O peixe é em nitrito e depois na mesma colônia de bactérias, uma outra colônia à parte, ela vai transformar em nitrato. Depois que transformou nesse nitrato, o nitrato não é agressivo com o peixe e porém ele é muito saudável para as plantas. No meu caso aí, as minhas plantas gostam bastante. Então assim, dê preferência a filtros que tenha essas duas etapas, filtragem mecânica e filtragem biológica. E sempre 5 a 6 vezes o volume do aquário. Se você não souber como é que calcula o volume do aquário, é só você fazer o comprimento vezes a largura vezes a altura. E pegar o resultado e dividir por mil. Essa aí é a litragem do seu aquário. Então dê preferência a bombas que circule bastante a sua água, para que ele possa ter uma filtragem mais eficiente. O quarto lugar galera, é o layout. Sempre que você for montar o layout, que você for lá na loja, não vai pelo embalo e pegar aquelas pedrinhas coloridas ou aquelas plantinhas artificiais não. Dê preferência a areias ou pedras ou qualquer outra coisa naturais. Aquelas pedrinhas coloridas, ela tem uma tinta que é liberada aos poucos na água e aquela tinta lá é tóxica. Às vezes, na maioria das vezes, os vendedores de loja não vão te falar isso. Mas com o tempo aquela tinta vai soltando e vai intoxicando seus peixes pouco a pouco. Então dê preferência a substratos mais naturais. Igual a areia de rio. No meu caso aqui eu uso areia de filtro de piscina. E tem várias outras nas lojas. Então dê preferência a coisas mais naturais. Se for colocar pedras, procura pedras mais naturais mesmo. Procura saber se essa pedra não altera o pH. E evite colocar coisas cortantes, pontudas dentro do seu aquário para evitar que seus peixes se machucem. Porque se ele se machucar vai ser um prejuízo financeiro e todo um estresse ali para tentar salvar o peixinho, para não deixar ele morrer, para não dar fundo, nem bactéria, nem machucar. Então dê preferência a coisas que não tragam risco ao seu animalzinho. A quinta dica e a mais importante que eu em particular sempre pulei e tive muita dor de cabeça é a ciclagem. Como funciona a ciclagem? A ciclagem é o momento que você montou ali seu aquário tudo, colocou ali o layout, colocou a bomba, colocou a água, está tudo bacaninha. Aí você vai deixar o seu aquário circulando a água por 30 dias. O recomendado é 30 dias. Tem gente que deixa 35, tem gente que deixa 20, tem gente que deixa 10 e eu que não deixei nada. Não façam isso. Dá ruim. Nesse aquário aqui eu fiz a ciclagem de 21 dias, mas eu usei o acelerador biológico. Nas lojas de aquarismo tem muitos acelerador biológico aí bom, tem uns mais caros, tem uns mais baratos. Eu indico para você, porque às vezes esperar esse 30 dias vendo o aquário ali só com a água, ciclano, começam a aparecer bichinhos esquisitos, aparecem uns seres muito estranhos lá. Então para pular essa etapa aí, procura um acelerador biológico, se você quiser pular essa etapa ou acelerar ela, vamos dizer, porque pular não pode. Procura um acelerador biológico, vê a indicação do fabricante, segue o passo a passo do manual para que tudo dê certo. E mesmo você fazendo todo esse passo a passo, quando você for colocar seus peixes, vá colocando aos poucos. Não coloca todos os peixes que você quer de uma vez não. Vai lá na loja, compra dois, três, coloca ali, espera um tempo, porque esse processo é muito importante, porque o seu filtro ali tem uma quantidade X de bactérias. E quando você coloca ali os peixes, eles vão soltar os dejetos deles, e vai levar um tempo para que aquela coluna de bactérias que já existe ali, que era referente a zero peixe, se adaptar a três peixes, vai levar um período aí de pelo menos uma semana, para elas se multiplicarem de acordo com a quantidade de detritos para elas, que é o alimento delas. Entendeu? Então se você coloca muito peixe de uma vez, você vai ter problema, porque eles não vão consumir a quantidade necessária. Aí é onde que vai acontecer um pico de amônia, ou um pico de nitrito ali, e você vai ter problemas com o seu aquário. Então você respeitando esse passo aí, não tem problema algum. Então, deixando bem claro que o certo é a ciclagem em 30 dias, mas o acelerador biológico funciona, dá certo, o meu eu utilizei, e é isso aí pessoal. Essas são as cinco dicas aí que tem para deixar aí para vocês. Espero que vocês gostaram do vídeo, os próximos vão ser melhores. E não deixa de dar o seu like e de se inscrever no canal para ajudar a gente aí. Ok? Valeu!